Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que bem. No vídeo de hoje eu irei ensinar para vocês a como baixar filmes ou séries de sua conta do Mercado Pay. Isso é muito simples usando a ferramenta StreamFab, que já tem um tempinho aí que já estou falando para vocês sobre essa ferramenta magnífica. Ela é fundamental para colecionadores. Falando em colecionadores, só uma informação aqui para vocês. Baixar conteúdo para colecionar ou para assistir não é crime. O que é crime é você compartilhar esse conteúdo. Então, para colecionadores, esse programa é fundamental. Mas compartilhar, a partir do momento que vocês estão compartilhando esse conteúdo, aí já entra na pirataria. Isso é crime, com penalidade altíssima. Fica a dica aí para você. Então, pessoal, continuando aqui, o StreamFab é o melhor programa que tem para download de vídeos de stream de forma fácil. Infelizmente, para nós brasileiros, como eu disse lá nos últimos vídeos sobre o programa, ele é muito caro, pois o pagamento é em dólar e sem a possibilidade de parcelamento. Mas estou entrando aí em contato com a equipe do StreamFab para a gente melhorar esses preços aí para os brasileiros. Por isso, estou criando um novo grupo aí no Telegram. Vou deixar ele fixado inicialmente aí para a gente bater um papo lá, tá ok? Você entra no grupo lá para a gente conversar a respeito. Para baixar vídeo no StreamFab, nós vamos usar essa ferramenta aqui fundamental. Essa ferramenta aqui que nós vamos precisar. DRM MPD Download. É ela que nós vamos usar lá. Lembrando que você não precisa comprar o programa de imediato. Você pode baixar, usar ele para teste. Cada stream, você pode baixar três vídeos apenas, de forma gratuita. Três vídeos a 720p. Não sei ainda se ele permite, como antigamente, 1080p. Se você descobriu, informe aí para mim. Lembrando que eu uso a versão original. E para quem usa a versão original do StreamFab, é fundamental manter o programa atualizado. Clicando aqui em cima, você vai ter algumas informações. E aqui embaixo, você vai ver também a opção Verificar Atualização. Eu tenho uma atualização aqui. Ela já saiu. Nas atualizações, pouca gente sabe, mas é importante você clicar aqui. Se você não souber inglês, você pode traduzir isso aqui e ver o que vai mudar. Por exemplo, essa opção aqui que vamos usar agora, DRM MPD Download, ela não estava funcionando nas versões anteriores. Ela estava com problema. Mas, devido a uma atualização, ela voltou a funcionar. Então, para baixar aí o vídeo do Mercado Pay, é muito simples. Aconselho você a usar uma página no navegador, para ficar mais fácil de você localizar o conteúdo, tá ok? Você vem aqui em cima, copia esse link aqui, o link da página inicial. Ou, se você já tiver aí o conteúdo do qual você quer baixar, você vai clicar sobre ele. Eu não loguei aqui, tá? Não precisa logar no navegador. Você vai copiar aqui o link. Vai aqui no StreamFab, você vai colar esse link aqui. Então, pessoal, eu havia esquecido que tem propaganda aqui. Então, ela é alta, né? Então, incomodou um pouco aqui no decorrer da gravação. Então, você vai clicar aqui, ó. Depois que você postar aqui, depois que você colar o link, você vai dar um enter, obviamente. Vai habilitar o MPD. Você vai dar um clique sobre ele. Ele vai lhe perguntar qual áudio você gostaria de baixar o conteúdo. Infelizmente, para quem gosta demais de um áudio, eu, por exemplo, sou um colecionador. Como vocês já sabem, eu gosto dele do inglês e o português, tá? Então, geralmente, eu baixo ele em dual áudio. Então, aqui não tem como. Se você quiser os dois, você vai ter que baixar o inglês, depois baixar o português, tá ok? No meu caso aqui, para esse conteúdo que eu escolhi de forma aleatória, eu vou deixar aqui selecionado o português do Brasil. Geralmente, aqui no mercado do Pay, não tem legenda, infelizmente. Então, feito isso, eu já posso começar aqui o download do arquivo de forma rápida. Olha só, ele já começou o download. Lembrando que DRM costuma ser um pouco demorado para baixar, mas acredito eu que ele vai baixar até rápido. Essa tela aqui precisa estar ativa. Você pode desativar aqui, para não te incomodar, o áudio, igual eu fiz aqui. Não se preocupe que ele não vai baixar as propagandas. Vai baixar apenas o conteúdo do qual você escolheu. A velocidade aqui está excelente, 7.51 MB. Lembrando que a velocidade vai depender muito da sua conexão com a internet. Lembrando também que eu esqueci de mencionar, você vai precisar de logar com a sua conta do MercadoPay. Veja aqui que eu estou logado com a minha conta. Precisa de logar aqui no software. Uma vez só, não precisa fazer direto não. Uma vez você fazendo isso, automaticamente ele vai reconhecer a sua conta das próximas vezes que você ligar o programa. Então, é muito simples fazer isso. Lembrando, mais uma vez, estamos criando aí um grupo no Telegram para que a gente possa compartilhar algumas informações aí e eu passar para vocês também alguns códigos de desconto para você alugar. É, muita gente não sabe disso. Mas você pode apenas alugar o programa por um mês, por exemplo, que está mensal. É muito caro, gente. É impressionante e muito caro para o público brasileiro. Então, olha só, pessoal, o tamanho que ficou o arquivo final. Ficou bem pequenininho, 739 MB no caso desse filme aqui apenas. E você pode baixar a série também. O procedimento é o mesmo. Se você precisar de mais de um áudio, obviamente terá que baixar duas vezes. Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado. Valeu, tchau, bença e fui!